Música Presidente de Rússia, Vladimir Putin, e a terça semana negatidem, Rússia aberta a atuar o negócio de São Paz, com a Ucrânia, mesmo a única maneira a atuar para o conflito, mas nação Rússia e parte ocidental, Sira, tem que atuar, Sira, no fornecimento, arma Bakuif. Eu já há mil vezes sobre isso, não me deixo de... Sabe ou resolve o problema? É, Sira, não me deixo de... Se Sira, se tiver conflito, e não resolve, se diálogo, Sira, precisa fazer decisão, e para fornecer armas Rússia ocidental. E não me deixo de Ucrânia, não me deixo de tudo. Sira, se tiver negociação de paz, ela formalmente não tem o efeito de... Podemos repetir na acusação de que o ocidental tenta derrota a Rússia e a Ucrânia, no Mosco e a plano paz Rássik, baseira nenação. E não me deixo de... E não me deixo de... Obrigado.